Veja conosco, conheço a cidade de Davi Aqui a gente pode ficar muito tempo, mas o que eu vou mostrar para vocês, vamos continuar Essas são as escadas, lembra que nós estamos aqui, a Mosquita Relaxa Vou mostrar para vocês que tudo isso está nas colunas que vocês viram Prestem atenção que tem dois tipos de escadas, vocês estão vendo? Onde está aquelas pessoas mais longe, lá entrava, e aqui descia Vocês vão ver que as escadas lá, as escadas são mais largas Por que? Qual a porta aqui agora? É a porta da Hulda As portas da Hulda Hulda Hulda, Hulda, Hulda Ok? Agora, essas são as escadas que vão se aproximar Onde Jesus foi encontrado quando tinha 12 anos Que os pais pensavam que estavam aqui nas escadas conversando com os sábios Muito forte Então, essas são as escadas que depois Pedro com Felipe, né? João Com João Com João Ele vem aqui, querem pegar e vão prendê-los, essas escadas Agora, uma coisa interessante, as escadas tem duas escadas, ok? Quando você entra, você entra naquela escada e aqui você sai, ok? As escadas aqui são mais estreitas, mas tem mais divisão Por que? Para você não esquecer o que você está deixando Porque o ser humano já fez minha oração, agora posso continuar fazendo Então, não, não esquece onde você saiu Outra coisa, quem era amadiçoada pela comunidade, que fez alguma coisa má pela comunidade Entrava por aqui Então, quem saia, dizia, ai você danada Ou quem estava de luto Então, tinha que sair com capacete Isso, ou quem estava de luto Então, esses que entravam, falaram, ai eu estou com você Você tem minha oração com você, ok?